Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. O número de mols de carbono contido em 2,65 mols de C2Cl6 é de quanto? Bom, a gente tem 2,65 mols na molécula de C2Cl6. Em cada molécula a gente tem dois átomos de carbonos. Então se você quer saber o número de átomos, na verdade o número de mols de carbonos, é só você pegar o número de mols dessa molécula e multiplicar por 2, porque o carbono aparece duas vezes mais do que a molécula. Em cada molécula eu tenho dois carbonos, então é uma proporção de 1 para 2, uma molécula para cada dois carbonos. Se eu tenho 2,65 mols na molécula, eu vou ter o dobro disso de carbonos. Então é só você pegar 2,65 e multiplicar por 2. 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 6 é 12, mais 1 vai dar 13, 2 vezes 2 é 4, mais 1 vai dar 5. O resultado vai ser 5,3 ou 5,30 mol que a gente vai ter de C2, na verdade C2Cl6 não, só de C, né? Que a gente está procurando o número de mols só do carbono. E o C é o símbolo químico que a gente tem para o átomo de carbono. Pessoal, é basicamente isso. A gente terminou por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Um forte abraço e tchau, tchau! Tchau, tchau!